Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Oginho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu resolvi fazer mais uma experiência cabelística e experimentar algo que eu ainda não tinha feito. Já fiz resenha desse tonalizante aqui pra vocês, que é o Camaleão Color na cor Flamingo. Eu uso ele pra tonalizar o ruivo. Quando eu quero tonalizar? Porque normalmente eu não tonalizo, por isso que ele tá aí cheio. Só usei umas duas ou três vezes, no máximo. E eu tive a ideia de misturar ele com esse daqui, que é o Camaleão Color na cor Boturrosa. Eu já usei ele também e eu usei ele puro, na verdade, nem diluí, por isso que ele tá no finalzinho. Na verdade, né, espero que ele dê pra fazer essa transformação que eu quero fazer. Essa arte, né? Então eu resolvi usar eles dois hoje. Vou misturar com o creme branco. Eu já fiz um teste de mecha e pra ver que cor ficava, a mecha tá... Ela tá aqui, né? Dessa vez eu resolvi fazer um teste de mecha pra não ser pega de surpresa. E eu misturei um pouquinho de cada um, na mesma proporção. Misturei com o creme branco e ficou dessa cor aqui, que vocês tão vendo. E agora eu vou passar no cabelo todo pra ver como é que fica, né? A mistura que eu fiz ainda tá aqui, o restinho, ó. Ficou dessa cor. A mistura que eu fiz pro teste de mecha. E agora eu vou colocar mais aqui mesmo, né? Pra poder passar no cabelo todo. É, meu cabelo tá dessa forma aqui. Ele tá bem desbotado, porque no último retoque de raiz eu só pintei a raiz mesmo. Tá sujo, tem uns dois dias que eu lavei. É, tá sem pentear. Meu cabelo fica melhor quando tá sujo. Assim que lava ele não fica muito bonito, não. Eu acho que ele fica até melhor quando vai sujando, assim. Ele vai ficando meio duro. Mas eu gosto como fica. Bom, lavei o cabelo só com shampoo. E eu usei esse shampoo aqui, que eu comprei há um tempo atrás. Eu fui na loja de cosméticos e tava procurando shampoo, porque eu tava sem shampoo. E achei tudo caro. E esse aqui vem um litro. Aí eu resolvi comprar desse mesmo. É um kit que vem shampoo e condicionador. E funciona bem, até que dá pro gasto, digamos assim. Agora eu vou desembaraçar um pouco o cabelo. Pra ficar mais fácil pra aplicar a mistura, né? Bom, aí vou tirar mais um pouco o excesso de água com a toalha. Pra fazer a misturinha, né? O creme branco que eu vou usar é esse creme aqui. Bom, coloquei três colheres de sopa bem grande de creme. E mais um tiquinho de nada. Tá aqui. Agora eu vou tentar colocar a mesma quantidade do flamingo e do boto rosa. Uma colher do boto rosa. Agora bora misturar, misturar muito. Ficou dessa cor aqui, ó. Olha como o flamingo é hiper pigmentado. Encostou aqui na minha mão, ó. E olha a cor que ficou. E não sai. Vocês sabem que eu gosto de viver perigosamente? Então eu não vou usar luvas. Porque também não sei aonde estão as luvas daqui. Eu vou aplicar como se eu estivesse passando, fazendo uma hidratação no cabelo mesmo. E aplicando no cabelo todo. E inovando. É hoje que as minhas unhas ficam laranjas. Não esqueçam quando for usar esses tonalizantes, especialmente o flamingo que é hiper pigmentado. Coloca uma roupa média, usa luvas, passem num lugar que possa manchar, que se cair não vai ter problema. Porque mancha mesmo. E aí E aí Agora eu vou deixar agir por 30 minutos e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. E é isso, voltei com o resultado final. Ele ficou assim, ele ficou bem cobre assim. Pelo que eu percebi, né, o que prevaleceu mais foi a cor do flamingo, se não me engano. Mas eu gostei de como ficou e ele não ficou assim, avermelhado, digamos assim. Eu acho que ele também puxou um pouquinho pra um ruivo nude, eu acho que por causa do boto rosa, né. Mas eu gostei bastante da cor que ficou. Eu deixei agir só uns 25 minutos, eu falei que ia deixar 30 minutos, mas não deixei. E tava com pressa pra lavar logo o cabelo. E aí sequei com um secador, mas não fiz escova, porque eu não sei fazer escova, vocês sabem. Sequei um pouquinho e passei um pouquinho só de prancha aqui na frente, porque a prancha tava meio rebelde assim. E ficou assim no final. Então fica aí de dica, sugestão pra vocês, se quiserem misturar os dois, pode misturar que dá certo. E ainda dá uma quebrada aí no flamingo que tende a ficar meio avermelhado. Eu achei que assim ele segurou e deixou mais cobre, mas um ruivo quase nude. Acredito que se colocasse mais rosa ele ainda ia ficar um ruivo mais nude assim. Mais nude ainda, né. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês. E nós vamos no próximo vídeo. Tchau, tchau.